Vocês estão dando comida para Cocó? É? E ela está com fome? É fome, isso mesmo! Oi? Está comendo, né? Comeu tudo! Nossa! Cocó comilona! Meninada, vamos mostrar para o pessoal como é que nós fizemos o nosso carro? É? O carro do Hot Dog e a galinha pintadinha? Opa! É? Errei já já! Então vamos começar, minha gente! Cacacacacacocostosa! Já já! Então, minha gente, nós vamos começar a mostrar o carro. Já já! Me ajuda a empurrar aqui que é muito pesado. Vai! Força de Hulk! Viu, minha gente? O Hot Dog sai! Isso aqui... Deixa eu pegar o estilete aqui... É tudo... Isopor! Vou tirar aqui uma roda para vocês verem como é que é. Papai! Oi! Vamos tirar a roda aqui, já já! Para a gente mostrar para o pessoal aqui como é que é. Vou desmontando, minha gente! E vocês vão vendo. Até para não falar que é de mentira, né? Já já! Aqui, ó! Aqui embaixo é um carrinho. Ali as rodinhas dele, tá vendo? As rodinhas dele. Aqui tinha um papelão para fazer... A roda ficar mais certinha aqui, mais prumada. E a roda aqui, ó! O que eu faço? Aqui, ó! É papelão revestido com um saco de lixo preto. E aqui é esse prato de bolo. Esse prato laminado. Tá vendo? Isso aqui, ó! Sacola! A gente passa a fita. Isso aqui, ó! É a fita marrom. E por baixo é tudo isopor e garrafa pente. O vermelho tem NT. Então, isso aqui não tem segredo. Né, mimi? Né, já já! Agora, vamos aqui. Aqui é tudo isopor. Aquele isopor mais grosso, em qualquer papelaria tem. Ele é de 4,5 mm. Revestido com sacola para ficar bem branquinho, tá vendo? Passou uma fita em cima. E aqui são as panelas. Ó! Segura aqui, já já! A panela. E as marmitinhas. Segura, mimi! Isso! Leva pra lá. E aqui, né, gente, ó! Pra fazer esse tremecimento aqui, tem segredo nenhum. É tudo bebear, ó! Tudo papelão. Tá vendo, ó! E pedaço de isopor, ó! Ó! E aqui, ó! Tudo papelão. Então fica levinho. E tudo travado aqui, ó! Então também não tem segredo nenhum. Tudo eu trapo com fita, ó! Vou tirar aqui pra vocês verem, ó! Tá vendo, ó! Acabei de passar o estilete. Aqui pra vocês verem, ó! Tudo de isopor, tá vendo? E fixado. Fiz uma caixa de isopor aqui. Tá vendo, ó! Pra dar uma altura certinha pra encaixar lá no... No furgão. Aí, ó! Levinho, ó! Né, Jajá? Pega aí pro pessoal ver. Que é levinho. Ah! Você quer a vasilhinha do au au, né? Hehehe! Então, minha gente! Esse cachorrão aqui não tem segredo nenhum, certo? Nós vamos tirar ele pra cá e ficou levinho. Tá vendo, ó! Então! E aí, minha gente! Uma outra coisa! Tem me procurado aqui... Pra... Comprar, inclusive, esses carrinhos... Pra levar pras festas de criança. Só que é com a coisa. Eu não tenho interesse porque eu preciso ter conteúdo. E pra ter esse conteúdo eu preciso fazer, desmanchar, fazer outro. Então, não tem como. Mas vocês fizerem. Dá até pra alugar pras festas de criança. Enfim. Pra festa em geral. Que dá um dinheiro em mão, viu, senhor? E aqui agora vamos ficar. Ó o rabo. Ó com o que que a gente faz. Campo é descer. Pra ela dar essa entortada aqui. Você vem com a isqueira, ó. Dá uma esquentada aqui. Pega o cano dobra. E reveste. De sacola e papelão isso aqui, ó. Tá vendo? Quer ver, ó? Aqui, ó. Papelão com sacola. Tá vendo? Tem segredo nenhum, Raul. Essas manchinhas aqui. A gente pega um monte de saco de lixo. Dobra ele, né? E vai fazendo um corte aleatório. Pra fazer as manchinhas. Não é nada que a gente comprou. Que seja um adesivo, nem nada. Tá vendo, ó? Isso aqui é sacola branca. Isso aqui foi saco de lixo que a gente corta. Inclusive, as patinhas, ó. A gente corta o saco de lixo. Não é adesivo, nem nada, não. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Ó. Dá trabalho pra cortar, viu? Os dedos chegam e ficam até duros. Tanto que fica assim com a tesoura. Minha, minha, minha. Mas é bom. Vamos aqui na cabeça. Aliás, vamos aqui no corpo mesmo. Nós já estamos aqui. Vamos ver o que que nós fazemos aqui. Pra fazer o corpo, minha gente. Garrafa pet. O problema é ter cuidado aqui. Porque tem umas bolas aqui. Se não cura o trem. Quer ver, ó? Ó, ó. Pra fazer o corpo dele. Olha o que que eu fiz aqui, ó. Pra ficar bom. Olha aqui, ó. Bola. Que as bolas, tá vendo, ó? E garrafa pet. Bola. Garrafa pet. E as vezes eles colocam umas. Mais murcha assim, ó. Que é pra fazer o longo. Pra ficar certinho. A cabeça. Parece que deu trabalho demais, né? O pescoço aqui, minha gente, ó. Olha aqui. Tô cortando aqui. Sabe por que que vocês fazem? Com balde. Isso. Pega o balde da mãe de vocês, ó. Com balde mais. Ei. Vai ter um balde novo. As vezes ela fica brava. Mas depois que vê o uau uau pronto, ela vai achar bonito. Vamos tirar a cabeça aqui, ó. Ó, 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 o pau dão. Isso aqui, ó. É perfeito. Sabe pra quê? Fantasia de carnaval. Olha aqui, ó. Vou pegar, Mimi. Aqui, ó, Mimi, ó. Pra você brincar de carnaval. Tá vendo, ó? Tá vendo? Tá vendo? Aê, Mimi. O uau uau vai te pegar. Uau 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 uau. E vamos cortar aqui agora, Mimi. O pessoal vê a orelha e diz o que que é feita a cabeça. Me dá que é meu. Meu. É meu. Meu. Me dá, me dá. Minha gente, agora eu vou ter que cortar um pouco. Deixar ela brincar. Vou tomar uma água, um cafezinho. Daqui a pouco nós volto. Comecei a cortar aqui, ó. A cabeça de que que é? Aquelas bolas. É João Boca que fala, parece, né? Olha aí. Tá vendo? Só revestido com sacola. A orelha, ó. Aqui, ó. Comecei a cortar aqui também. Isopor. Só dobrar ele. O isopor aí, ó. Ó. Aí. Tá vendo? E eu, o focinho. Isopor também, ó. Ó. Tá vendo, minha gente? Ó. Pra fazer isso aqui, ó. Saco de lixo. Você vai, corta as tirinhas. E vai pregando aqui assim em volta, ó. E aqui o TNT. Tem segredo nenhum. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Tudo isopor. E eu uso essas liguinhas aqui de cabelo. Pra fixar. Fica mais fácil. Tá vendo? E não dá tanto trabalho. Aí. Aí vocês verem. Tudo isopor. Tá vendo? É só ir cortando o isopor com estinete. O olho. Também tem segredo nenhum. É só colorir. Esse narizinho aqui. Peguei uma bolinha dos meninos. Amarcei ela, ó. Fiz o nariz. Reletivo com o saco de lixo também, ó. Então, tem segredo nenhum. E o carro. Vamos ver como é que nós cortamos ele aqui. Também tem segredo nenhum. Tudo. E isopor. Aí vocês falam isopor. Pois é, minha vida. Isopor, papelão, saco de lixo preto e sacola branca. E fita. Não pode faltar, né? Bem, minha vida. Pra fazer essa sua viada. Mas aqui, ó. Vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo que é tudo isopor? Ó. Vou cortar aqui pra vocês verem, ó. Aí, se a gente faz um corte aqui. Faz. Olha lá. Já estamos lá no baú, ó. Aí, ó. Tá vendo? Sem segredo nenhum. Os farol. A gente pega tampa de lata de leite em pó. Então, também não tem nenhum segredo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pra mostrar a frente. Também. É isopor, ó. Tem um papelão. Olha aí. Aí. Tá vendo? Tudo isopor, ó. Paralama aqui também. Isopor, ó. Que a gente faz também, ó. Fiz o paralama do carro. Aqui, ó. Isopor. E muito papelão também. Pra ficar firme. E o trem fica firme, ó. Tá vendo? E o último detalhe do carro. E nós vamos mostrar a carinha pintadinha. Espera aí. Aqui, ó. Tem um carrinho aqui embaixo. E aí, só essa parte aqui, ó. Eu usei uma tampa de isopor. Ela tem que ser bem firme. Ou então, você tem que fazer um compreensado. Alguma coisa assim que seja firme. Porque vocês viram nos vídeos. Que as meninas, o Henrique e tudo vai aqui dentro. Então, ela tem que aguentar peso. Então, por segurança, isso aqui tem que ser bem rígido. Só essa parte. O resto. O resto não. O resto é... É só mesmo revestir. Tá vendo? Com isopor, papelão, sacola. Pra ficar um trem mais granchinho. Mas é bonito. De restante, do carro é isso, minha gente. Não tem mais nada. E ele fixado nisso aqui, tudo com fita. Não vai arame, solda, corda, esse tanto de coisa. O meu trabalho é fita, isopor, papelão, sacola, saco de lixo. É só esses três. No mais, é isso. Agora nós vamos pra galinha pintadinha. Ranky Ranky. Eita! É a galinha pintadinha sem cabeça! Mas aqui, minha gente... Tá sem a cabeça por quê? Porque eu tive que fazer o carro do SOS Animal. Precisava fazer a cabeça do Au Au. Então, eu tive que arrancar da galinha pintadinha. Mas o sistema é o mesmo. Aqui era a cabeça, só que em vez dessa orelha assim, tinha a crista, né? Que era feita de papelão e vestida com um TNT vermelho. E o bico aqui da galinha, é só arrancar isso aqui com uma folha ou um TNT amarelo. Com os oito, galinha pintadinha. Mas isso, vocês já aprenderam. Agora, como é que é o corpo dela que é o mais importante. E disso, nós fizemos o boneco dos caça-fantasmas. E vocês podem fazer qualquer outro boneco aí. Pra juntar um TNT no osso, grampeador. Tá vendo aqui, ó? Grampa. Check, check, check. Então, não tem segredo nenhum, tá vendo? E o TNT depois solta até fácil. Um depois é ficar tirando o grampo do TNT pra aproveitar o TNT de novo, né? Que nós não podemos jogar nada fora, não. Depois a gente usa pra várias outras coisas. Mas conseguimos. Nós não temos preguiça, não. Então, ó. O mais importante da galinha pintadinha é a estrutura. Essa aqui, ó. É a estrutura da galinha pintadinha. Então, o que acontece? Essa aqui é pro adulto brincar com a criança. Então, faz uma altura, ó. Que aí apoia essa parte do isopor aqui na cabeça. Então, você não carrega peso. Então, você fica com os braços livres, tá vendo? Isso aqui, ó. Tudo é leve aqui, ó. Isopor. 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 Tudo de isopor. Se colocar na balança, olha lá se dá um quilo. Então, ó. Você fica aqui e você fica com os braços livres pra movimentar, pra fazer cinco asas. Você podia fazer uma mão. Qualquer outro tipo de coisa. Então, essa é a estrutura. Tá vendo? Que vem aqui, ó. Simples, fácil e rápido. E aí... Só pegar esse aqui pra sear a asa. Mas se fosse igual o caça-fantasma, arranca isso aqui e ponha uma mão. Aqui é a mesma coisa. Ali é o rabo. Quer coisa, corta aqui e faz o bicho que vocês quiserem. Tá vendo? Um salto, minha gente. Simples, fácil, barato. Quem tá chegando? Quem tá chegando? Eu vou chegar mais perto pra ver também. É o carrinho do Hot Dog. Eu falei com você, Mimim. Eu falei já, já. Pô, pô, pô. Trabalhador brasileiro. Vamos mostrar esse carro direitinho aqui pro pessoal? Olha aqui. Foi. Cadê o sapato do Popó? Trabalhador brasileiro. Ó. Colocou o sapatão? Aê. E essas duas aqui, ó. O amor é lindo. É. Agora chegou o carro do Hot Dog. Vamos mostrar aqui, pessoal, que ontem ele era o SOS Animal, não era? Hã? Que nós salvamos os cachorrinhos? Papai. Ah, era o Bingo? Bingo. É o Bingo. É, aí é o Bingo. Uau, uau, uau. Mas hoje, ele virou o carro do Hot Dog. Deixa eu ver. Ah, olha aqui o Hot Dog. Olha aqui. O tamanho do cachorro quente. Vamos dar uma mordida nele pra ver se é gostoso? Vamos ver. E aí? Não. Mas eu não tô entendendo uma coisa. Um carro de Hot Dog. Hot Dog. Mas com um Hot Dog de mentira? Hã? Ah, não tô gostando desse trem, não, sou. Hã? Popó? Popó? Mostra pro pessoal aí. Mostra aí pro pessoal. Se tem ou não tem um Hot Dog aí. Ah, trem! Deixa eu ver aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Vamos mostrar aqui, pessoal. Olha só, minha gente. Os pão. Deixa eu ver aqui. Ai, 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 meu Deus do céu. É hoje que eu vou encher a barriga. Um carro de Hot Dog. Que não tem um Hot Dog de verdade, né, Mimi? Não é. Mas o nosso é. Olha o Popó lá. E a salsicha, Popó? Vamos ver se você sabe fazer um Hot Dog especial aí. Aê, minha gente. Olha. Tá vendo? A gambiarra ficou, foi boa de vera. Quem quiser comprar o nosso carro, nós tá vendendo. Quanto que é o carro? Hã? Quanto que é? É o bingo. É o bingo. É o bingo. Hã? Brincando, minha gente. Isso aqui, a gente faz umas ideias pra vocês fazerem em casa também pras crianças. Não é mesmo, Mimi? Hã? É. E deixa eu ver esse cachorro quente. Deixa eu ver. Cadê? Olha lá a salsicha. Põe aí no pão, Popó. Põe aí. Aê, meninada. Deixa eu me aproximar desse carro do Hot Dog. Aí, minha gente. Olha a gambiarra. E o trem funcionou, vão de ver. Mas deixa eu ver. Nossa senhora! Os meninos estão atacando o cachorro quente. Popó, cadê o meu, Popó? Então põe um pouquinho de milho. Papai gosta de milho. Põe um pouquinho de milho aí no meu. Põe um pouquinho de milho. Isso. Põe um pouquinho de milho. Aí, põe aí. Hummm. Aí, me dá? Isso. Meninada. Esse cachorro quente aqui ficou muito bom. Mas, papai gosta de ketchup e maionese. Será que não tem uma loja aqui por perto que vende, não? Hã? 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 Olha lá, ó. Cadê? 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 Cadê, Popó? Cadê? Vamos lá comprar um ketchup e maionese, papô? Aí no nosso Hot Dog? Cadê? Na tripé ou embalagem descartáveis tem aí, ó. Aí, aí. Tem de tudo para o sanduíche e para o cachorro quente. Aí, ó. Ketchup e maionese. Isso mesmo. Vamos lá, Popó. Olha o Popó mais é guloso. Mais é guloso. Ah! Trechonado! Uau, uau, uau. Vamos mostrar, pessoal, outra coisa. Quer ver? Puxa aí o Hot Dog. Isso! Está fixado, certo, minha gente? Mas olha aqui, Popó. Se eu fizer isso aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Tem uma cordinha aqui, minha gente. Ó, travando. Aí se eu vim cá, ó. Ó, o estilete. Cortei. Popó, puxa aí. Puxa o carrinho aí. Isso, vai. Aí, minha gente. Aí. Ele sai, tá vendo? Aqui o trem é toda gabiarra, tá vendo? Olha lá, a cordinha amarrada ali. Travada nele. Então, até então, ele só chegava até naquele ponto. Cortei a corda, ó. Pode sair com ele. Né, Popó? E nós pode fazer mais uns 10 desses. Sabe pra quê? Que aí você vem, leva um, põe lá na esquina, põe a Jajá pra trabalhar, pega o outro, leva lá pra praça da igreja, pra mimim vender, e assim nós só vai ganhando dinheiro. Não é? Não perde tempo. A gente vai esparramando cachim de hot dog pra todo lado. E, Popó? E esse hot dog é bom ou não é? Hummm. Hummm. E esse pão aí? E esse pãozinho? Hã? E a salsicha? Nossa senhora! Ah, é sim, meninada! Uai, o que é aquilo ali? Ah, é a Chapeuzinho Vermelho! Ela é fofa. E quem que é o Lobo Mau? É o Popó que é o Lobo Mau? Ou você é o Chapeuzinho Vermelho? Quem que é a vovó? É a Jajá. E quem que é o Lobo Mau? É o Popó. Ah não, você é o Chapeuzinho Vermelho, Jajá? É? Então nós temos duas Chapeuzinho Vermelho. A vovó. A vovó? Não, não é não. Não tem vovó. Todas duas é Chapeuzinho Vermelho. Eita! E vocês? Estão aqui só brincando aqui no quintal, né? Sim. Sabe por quê, minha gente? Ontem, aliás, anteontem, né? Que foi sábado. Começou o Campeonato Brasileiro de Futebol! E essa meninada, olha lá! Gosta demais de futebol! Ó, ó, uai, 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 uai a bola! Ó, papai vai chutar aí. Chuta Jajá! Faz o gol! Faz o gol, Jajá! Vai, papai! Nossa, gol da Jajá! Ó, aí, papai! Ó, aí, papai! Segura! Aí, Mimim! Nossa Senhora! Onde que a bola foi parar lá? Pega lá, a bola, papai! Pega lá, Mimim! Pega Jajá! Onde que essa bola foi parar? Pega lá, ó! Eita! Ó, a bola! Aí, Mimim! O que que foi, Mimim? O que que foi, Mimim? O quê? O quê? Ovo! Que ovo! Ovo! Cadê ovo? Nossa, minha gente! Não é que é mesmo? Olha o tanto de ovo! Mas, peraí! Que tamanho de ninho é esse? Olha! Olha aqui o tamanho do ninho! Nossa! Tô começando a ficar com medo! Tem pipi lá dentro, será? Será que é ovo de quê? Será que é ovo de dinossauro isso aí? Não! De jacaré! Não! Ah lá, ó! Ah lá, ó! Papai! Ó, ó, ó! É! Mas deixa eu falar! Ó, 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 é jogador mesmo! Popó! Popó! Gol! Gol! Henrique! Deixa eu te falar! Vamos aproveitar! Que nós não sabemos de quem que é esses ovos! Pega a cestinha lá! Vamos pegar esses ovos! Vamos comer esses ovos! Pega lá! Pega lá, Jajá! Pega, Jajá! Vamos, vamos, vamos! Pega a cestinha aí! Vamos catar esses ovos! Isso! Uai! Já tem uma cestinha aí no jeito? Nossa senhora! Mas que beleza, hein! Isso, meninada! Leva lá! Vamos catar esses ovos tudo! Nossa senhora! Hoje tem! Hoje tem um omelete! Isso, Popó! Vamos lá catar os ovos! Vamos lá! Vamos lá! Papai vai ficar olhando aqui! Isso não aparece um dinossauro! Porque vai saber se não é um dinossauro, né? Pode ir lá, Popó! Pega os ovos! Vamos pegar esses ovos! Que hoje nós vamos comer um omelete! Ó! Ó o Popó correndo atrás da cocó! Eita, Popó! Isso, Mimi! Ó o Popó vai dar a volta ali! Cadê o Cé, Popó? Isso! Desce aí! Vamos pegar esses ovos! Que hoje nós vamos encher a barriga! Êêêêê! Isso! Vamos pôr tudo dentro da cestinha! Está aqui, Popó! Cadê o Cé? Está aqui! Aonde? Está aqui! Ah! Você está aí, né? Já já! Eu mesmo! Isso! Catamos os ovos! Agora? Vamos para lá! Vamos comer! Vamos comer esses ovos! O que foi? Ufa! Nossa! Mas quantos ovos que nós pegamos aqui? Vamos contar todo mundo junto! Um! Dois! Três! Quatro! O outro! Cinco! Nossa! Agora nós vamos fazer uma omelete bem gostosa! Aê sim, meninada! Vamos encher a barriga agora! O que é isso, meu Deus do céu? O dono dos ovos aparece! É a galinha pitadinha! Ela vai pegar nós! Corre, meninada! A galinha pitadinha vai pegar nós! Ai! Vai pegar eu também! Socorro! Lá vem ela! Ai! Olha! Nossa senhora! Olha o tamanho do bico dela! Uhul! Meninada! E agora? O que a gente faz? Já sei! Vamos lá conversar com ela! Porque eu adoro a galinha pitadinha! Se ela brincar com a gente lá em cima! Uma hora na garagem! A gente devolve os ovos para ela! O que vocês acham? Galinha pitadinha! Não! Nós somos fãs de você! E nós queremos brincar com você lá em cima! Se você brincar a gente devolve o ovo! Cacá! Cacá! Ela aceitou! Vamos dar um abraço na galinha pitadinha! E agora? Que nós devolvemos os ovos para a galinha pitadinha? Ela tem que cumprir a promessa! Quer brincar com a gente? Como é bom ser criança! Jogar uma bola! Empinar uma pipa e ir para a escola! Depois que eu voltar da minha aulinha! Guardar minha mochilinha! E assistir Galinha Pintadinha! Todo final tem um beijo dos três! Mas hoje eu quero fazer diferente! Sabe por quê? Palavra de mineiro! Pode acreditar! Nosso sonho era ter mil inscritos! E acaba de completar oitocentos mil inscritos! Nem um sonho não passava na nossa cabeça! Mas como se diz? Muito, muito obrigado mesmo! Um beijo no coração de todos vocês! Fui minha gente!